Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo Bom galera, vamos começar a nossa partida de murder Juntamente com o mano Regrani Fala, beleza, criouza? Bom, só queria falar galera que a minha voz continua ainda um pouco rouca É, tá complicado, mas contudo não é tanto Eu estou com a voz um pouquinho mais rouca, mas a minha habilidade está melhorando Vocês vão ver que eu vou ganhar A galera vai acreditar, vai falar Não, é verdade, ele deve estar muito Não, Crone, não faça isso, eu confio em você Calma, tem alguém aqui perto Um dia eu fui brincar assim e o cara me matou Para de pegar meus ouros, safado Deixa eu pular aqui, vou roubar os ouros dele Calma aí, tem um Pikachu atrás de você Que isso, não tem não Tem aqui sim Nossa, que isso Tem dois Steves aqui Mano, por favor, Steve, mata o outro pra poder pegar o arco Vai, Steve Mata ele, Steve Meu Deus do céu Tem uns caras muito suspeitos Mano, o Steve é muito ruim aqui Peraí, tá todo Que isso Oxi Todo mundo é Steve Oxi O que? Todo mundo seu é Steve? Não Oxi Galera, todo mundo é Steve aqui pra mim Nossa Mano, achei uma mulher com arco Nossa Eu não tô entendendo mais nada Eu tô no time dos Steve O que você tá fazendo, Cauê? É sério Tem só cara de Steve aqui Tá, falta um pra Opa Mais um barulho Croc Não, não entra aqui não Não vira esquerda não Calma aí Não O mundo me matou Peraí Me mataram, mano Oxi Já pegou o arco Calma, calma que eu tô olhando aqui Calma Olha, tá o cara aqui, ó Tá bom detetive aqui Qual que será Qual o time que será, hein, galera Ai, meu Deus Eu vou aceitar um Eu acho que é esse do seu Não, não, não Não é esse, não Calma Ixi Agora os caras Tá tudo escondido, hein Como falta cinco ainda A galera tá escondidaça Opa Cauê Nossa, eu tô com medo Mano, eu tô com medo Opa Opa Nossa O arco foi dropado Que que foi isso? O arco foi dropado Pera, pera É a menina É a menina Atrás de você Não, eu não sei o que é a menina Só tem Steve Nossa, mano Ela tá aqui embaixo Ela tá te olhando Ela tá com uma espada Cadê, cadê? Ela tá no andar de baixo Ela tá subindo aqui Ah, croc Eu confiei em você Galera Eu te falei Eu ia atacar nela Mas, cara Eu não tô entendendo mais nada Que tá acontecendo O meu time inteiro Tá de Steve Como assim? Mano, como eu tenho O time inteiro de Steve Eu não tô entendendo mais nada Bom, vamos lá, né Agora, aparentemente Voltou todo mundo ao normal Né, então Tá tranquilo Bora Bora Nossa, não Na verdade tem uns quatro Que é Steve Ó o croc Eu tô de Steve, não? Croc, não Pra mim você tá normal Você tava normal no último Ó, para de roubar meus ouros, safado Sai, sai Meu, meu, meu Vixe, eu não peguei nenhum Nossa, aqui é um lugar roubado, hein Tem um cara com arco ali já, ó Cuidado, senão ele vai matar você É, deixa ele matar alguém aí Porque eu já pego o arco Nossa, tá muita gente Tô zoando o cara do arco aqui, ó Olha isso Nossa, ele vai me acertar uma hora E eu tô zoando Você tá Cauê Calma Cadê você? Atrás Ó, a passagem secreta foi aberta Ele falou que a passagem secreta foi aberta, hein Eu tô com medo agora Aqui, ó Alguém morreu Pra quem não conhece a passagem secreta, pessoal É aqui, ó Opa, o cara do arco morreu Aí, papai E agora? Agora a gente vai ter que correr Pra caramba Mano Eu acho que eu tô perto do mano Ixi Se eu descobrir que é o que eu falo Ó o cara aqui, ó O cara morreu aqui, ó Ah, pegou Ó o outro aqui A menina que pegou o arco Deixa eu ficar do lado da menina Oi, menina Tudo bem? Me proteja O que que tá acontecendo, mano? Pronto, saí aqui dela Ah, eu morri Você morreu? Croc Como que você morreu? É um panda É um panda? Tá com espada Nossa É a menina de arco-íris Corre Deixa eu ver onde tá o Croc Croc, corre Eu preciso de Um arco, mano Corre, corre, corre Eu vou te ajudar Vai, vai, vai Fica aí Vai Tô fazendo uma música de Sabe Sabe música de Não, não É, também De aventura Vai, Croc Quanto que falta Pra você ter o arco? Já tá Consegui o arco Ela, ela Ela Eu não vi Faleceu Como que? Onde ela tava? Ela tava Ela desceu A Passa secreta Ah, mano Isso não é justo É Não, vamos ver Falta dois, galera Vamos ver onde tá o último Ah Nossa, olha onde tá os dois O Croc Tá um do lado do outro Nossa, menina Vai ficar muito Olha, olha Agora, agora Nossa Nossa, eu quero ver isso Nossa, eu quero muito ver isso Se vai dar certo Pegou o CS Vamos ver Tiro Que isso Ela ganhou Ganhou Que isso Nossa, jogou muito, hein Bom, galera Vamos lá, né Estamos no mesmo mapa É o mesmo mapa, ô Croc É Bom, vamos ver o que que eu vou ser Nem vi o que que eu era Hã? Ih, apareceu que eu sou o Murder Ih Tô de zoas Cé, fala aí Será que eu sou o Murder? Será que eu sou o Detetive? Será que eu sou só uma pessoa normal que precisa Não, Detetive você não é Sou eu Ih Ah Ah Não Tô correndo aqui pra ver se eu acho alguém Minha primeira vítima Tem um cara suspeito aqui Ih Galera Ó, a galera tá Mano, tá Cê é louco Ó, tem um cara aqui que tá meio sozinho, mano Cauê Onde cê tá? Oi Onde cê tá? Eu tô pegando Scrap Junto com três caras Ah Por quê? Você quer saber? Não, só por curiosidade, sabe? Só por curiosidade? É O que você tá achando? Tô te achando muito calado, sabe? Você tá ensinando alguma coisa que eu não saiba? Ué Eu tô preocupado, sabe? Tá muito caladinho Ah, cê tá preocupado porque eu tô muito caladinho Ih E só porque eu tô pegando Scrap, né? Ih Cauê Ó Que isso, hein? O que tá acontecendo? Cê tá muito calado, mano Eu tô suave Oxi Ó Oxi Ó Tô suave, mano Cê que tá vendo coisa, sério, meu Cê tá ouvindo coisa Cê tá ouvindo coisa, sério Cru, Cru O que que cê tá ouvindo aí? Onde cê tá, mano? Não me conta Oi? Cê perguntou onde eu tô? Eu não tô conseguindo saber, cara Que eu tô... Tá, a internet Ah Não Eu tava caladinho porque eu tava matando Não Cara, eu matei tudo Cara, sério, eu joguei muito Sério, eu joguei muito, muito bem Eu taquei um de longe Que eu matei um cara que, véi Foi muito bonito Foi muito, muito bonito É, galera Não deu pra ganhar essa Infelizmente Mas a gente chegou perto, hein? É muito legal ser murder Bom, galera Começamos aqui Estamos dentro de um laboratório de ciência E eu acho que o murder sou eu Eu não quero falar não, hein? Cê tá com cheirinho de murder Ih, eu vou até fugir aqui Porque eu, né? Podia dar pra eu entrar aqui, né? Nossa, claro Se eu siga você Eu vou ficar muito triste Vamos ficar perto um do outro, mano Peraí 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 que eu, né? Peraí que eu tô tentando achar Não, se você não vai roubar todos os meus ouros Eu tô ligado, safado Ó Ó Eu só quero carinho E amor Ó Ó E roubar meus ouros, né? É Galera, quem acha que o Que o crônico quer roubar só meus ouros Bota nos comentários aí Cauê, ele quer roubar todos os seus ouros Todos os seus ouros, não Seus ouros É, eu sei É meu, é meu, é meu Sabe que eu tenho três? Sai Mano, para de roubar, velho Eu Ah, não, para Ô, croc Ô, croc Por favor, né? Galera, tá vendo o que você tá fazendo É feio, né, mano? O pessoal tá vendo aí de casa Tá vendo que você tá roubando todos os meus ouros Ah E eu preciso, mano E eu preciso pra matar o Muddy, né, mano? Preciso pra matar o Muddy Tá achando que o Cauê é o Murder? Eu? Eu? Cauê, você matou Eu não matei ninguém, né? Não, eu tô te vendo aqui Não fui eu, tá vendo aí? Não, não foi você Será que foi eu? Não, não É, esse zumbi, se for, eu vou ficar muito triste, velho Zumbi Não sei se é o meu Não sei Não, não é o zumbi Cara, o Muddy deve estar aqui no meio, certeza Ah, eu morri, mano Então Nossa Então ele não tá aqui, não Mano, eu morri do nada Calma aí, cuidado Talvez seja hack Ih Tá, eu tô com Falta O meu falta três Nossa Então O difícil é saber quem que é, né? É, eu não tenho nem ideia, mano Nossa Calma Falta dois Oh, morreu um aqui ainda Aqui, eu achei os dois Sai Não Não Aí, foi Peguei o arco Boa Então Quem que é? Calma Vamos ver, vamos analisar Pode ser esse vermelho, que ele não tava aqui Hum Deixa eu ver Nada Só tem muita gente Ai, meu Deus do céu Que difícil Eu vou ficar aqui, ó Escondidinho Aí eu vejo quem que é Quem é o que tá mais nervoso? Ah, sei lá Não Não é ali, então Não, não é o vermelho Senão ele já tinha matado ali Ahn Será que não é nenhum desses? Opa, o arco tá aqui Tá, beleza O cara do arco tá aqui, mano Ai, meu Deus Quem que é? Ele tem 30 segundos 30 segundos Não, na verdade é mentira Ele tem um 1,1,1 1,1 e 30 Vou ficar escondidinho, hein? Nossa Calma, aqui eu vou ficar escondidinho Ó, onde eu vou ficar escondido? Pra ninguém me achar Onde você tá, mano? Aqui, ó Mano, quem é, velho? Eu tô curioso Será que é o zumbi? Não é o zumbi, não Não, o zumbi não pode ser É, ele tá do nosso lado Senão, mano Se for o zumbi Eu vou desacreditar Será que é essa menininha aqui? Parada? Ih, tá achando que é você, Cauê Não, não sou eu não Senão eu já tinha matado geral Opa Pode ser essa menina Tem alguém Porque eu morri Será que tá invisível? Tá meio suspeito É, então Não, não Calma, calma Eu morto, viu? Ixi, ó O tempo tá acabando Ele tem 30 segundos pra matar todo mundo 11 pessoas ainda Ai, vai, vai, vai Cadê o Mudge? Mudge Ó, se em 10 segundos ele matar Eu vou, mano Eu vou tentar em alguém Eu vou matar o zumbi Eu vou matar Ali Eu sabia que era o zumbi Era o zumbi Caraca Batei Eu não falei que era o zumbi Mano A intenção do Cauê Nunca mente, galera Bom Conseguimos descobrir que foi o zumbi de fato Então se você curtiu essa partida de Mudge Essa coletânea Por favor Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar pros seus amigos E deixar o gostei Tamo junto Até amanhã E Falou, minhas famílias Tchau Tchau